Com a reforma do Judiciário e todas as decisões referentes à Justiça Eleitoral passando para o Juizado de Vara Distrital Municipal Estadual e a sentença tendo já que ser cumprida na primeira instância, vamos acabar com a malandragem eleitoral e o abuso de poder nessa área. Extinção da Justiça Eleitoral Este é um corte do vídeo Abuso de Poder Faz parte da playlist Transformando o Brasil As 57 Reformas Tairé que aqui, abraço cantante Do meu lado esquerdo, a playlist com as 57 Reformas de Transformando o Brasil Abaixo uma indicação de vídeo e acima o botão de Inscreva-se no canal do qual eu penso no canal Atual A A A